3, 4... Ah, na verdade, calma aí. Você que tá assistindo esse vídeo, você tá vendo MySpace novo já. Porque a gente só vai colocar esse vídeo quando MySpace for novo. Ah, mas você tá vendo o vídeo velho. Não, porque isso aqui é um vídeo que pode sacar no carro. Interrei fico o meu amor, pra ele harmonizar até morrer. Interrei fico o meu amor, pois não pude batalha de ver. A gente tá super bonito, mas o mais importante são as músicas que tem aqui em cima. Aí você vai lá e dá um play. Interrei fico o meu amor, pra ele harmonizar até morrer. Minha música nova é 66. E aí depois você vai ouvir aí na versão oficial, porque a gente tá gravando todas as músicas. E vai lançar um EP muito louco. A gente alterna. É isso aí. Dá uma pratada bem alta agora, que eu tô falando. É isso aí. Dá uma pratada bem alta agora, que eu tô falando. Muito bom. Tchau, tchau. E aí E aí E aí